Com o namorado também, ela é assim, tipo, tá ficando com alguém, hein? A Lini é um pouco danadinha, gente. Mas ela é respeitosa. Quando a pessoa respeita ela, assim, creio eu que ela respeita também. Me respeitando, aí eu fico de boa com uma pessoa só. Mas quando eu tô vendo que a pessoa é filha da puta, eu sou pior. Eu tô... Por que ele tá rindo, hein, cara? Tá, ele muda alguma coisa ali, não quer falar. Eu acho que é assim, se ela estiver ficando com alguém, aí, tipo assim, ele quer, sei lá, se for um espertinho, tá tirando onda. Ela quer tirar onda, aí eu tiro onda pior que ele. É porque a Lini é assim, ó, a Lini é a linha assim, com os bofinhos, né? Quando ela tá ficando com alguém, aí o menino vai e faz isso aqui, aí ela, ah, eu vou fazer isso aqui. Aí para aqui na frente dele. É a linha vingança, né? Aí os bofinhos... Aí às vezes, aí às vezes ela continua com ele, às vezes não. É por isso que eu acho que a Lini ainda não tá namorando. Mas eu acho que, eu espero que com esse aí ainda... É porque o homem geralmente não gosta de ser contrariado, né, velho? Ou não, é por bom... Infelizmente, a sociedade é assim, né? É o magismo. É, gente, e a gente, nós, eu falo com mulher assim, né? Eu não gosto, porém, a gente tem que entender que é assim, fazer o quê? Ah, se a gente for, tipo assim, eu não me meto em relação a isso, mas eu concordo com as mulheres que tem que, tipo, ter direitos iguais e pá, mas na sociedade que a gente vive assim, eu acho que, mano, todo mundo já entende de uma forma, se a mulher faz o mesmo que o homem, infelizmente vai ser diferente. E não vai ser o mesmo tratamento, por mais que... O julgamento é diferente. O julgamento é diferente, por mais que devesse ser igual, infelizmente é diferente. Não funciona. Eu tô querendo falar isso, entendeu? Na teoria é bonito, na prática não funciona. Exatamente. Eu acredito também. A pessoa já xinga, então essas coisas, já fica tipo... Pra ser bem sério, eu hoje olhando de fora, eu não concordo nem com o comportamento assim de homem nem de mulher. Exatamente, e não é sobre homem e mulher, eu acho, é sobre caráter mesmo, gente. Exatamente. Exato. Porra de mão. É sobre caráter. Arrasou. Em verdade, muita gente fala, ah, direitos são iguais, como tipo, homem faz tudo isso e mulher também tem que fazer e tal. Mas é sobre isso mesmo. Exatamente. No caso, tu é aquela pessoa, tipo assim, toma lá da casa, se tu faz isso, eu vou fazer igual. Depende da pessoa. Como assim depende da pessoa? Não, tipo, tem... Com... Na maioria das vezes, assim, ela é. É. De fato, né? Pior. Tu acha que tu massa? Não. Mas pra... É porque a Lini é assim, gente. Pra não ficar pra debaixo... Pra cair assim, na verdade, eu acho que ela... Assim, a Lini, ela não pensa muito, eu acho que ela age um pouco pela emoção. É, eu acho que pela emoção. Tá ligado? Hoje em dia eu já tô pensando mais. Engraçado como as imagens... As imagens é invertida, né? Porque você propõe, você pensa que ela é assim, por ela ser mais séria, mais pá. Sim, mas... E a Lini não, né? E ela de volta ao contrário, tá ligado? É, exatamente. Tá vendo, gente? Quando vocês estão de fora, vocês não são ligados. Não entendo nada. Exatamente. Ó, e essa parada sobre devolver na mesma moeda, o que é que tu acha, amigo? Ah, eu devolvo. Tá vendo? Eu tento não, mas tem uma hora que é a doce vingança. Eu não acho massa. Antes eu achava. Eu não consigo. Eu acho que as pessoas se afundam com as próprias decisões. Exatamente. Não, não, não. Não, não é uma coisa boa. Eu acredito nisso. Não é uma coisa boa, tá ligado? Devover na mesma moeda, mas é tão bom. Tipo... Não é nada. Eu acho que você tá se auto prejudicando, tá se igualando. Eu não consigo. Mas a Lini sabe. Pior, ela não consegue. Porém, eu sou tipo assim. Eu tô começando a ficar com a pessoa. Mesmo sabendo que essa tal pessoa é errada. E vejo que ela tá... Errada como assim? Tipo assim? Tipo... Não tá te respeitando. Não tá te saquei. Tá ligado? Eu não consigo ficar de boa e ver e ficar de boa. Fica feito otária. Entendeu? Saquei. Aí eu começo a ficar com muita raiva. Eu já penso... Enquanto você não se vingar, aquilo vai ligar ruim, né? Eu já penso diferente. Não, algo bom. Aí eu fico tipo, ah, vou fazer. Aí depois eu fico assim, ah, não, tô de boa. Mas do nada eu faço. Aí acontece. Eu não posso fazer nada. Saquei. É por emoção mesmo. Mas depois não bato arrependimento não. Depois eu fico porra porque eu fiz isso. Mas depois eu fico triste. Eu já penso diferente. Se a pessoa é escrota assim, eu prefiro me sair. Pra não ser pior. E a pior vingança não é na realidade? Exatamente. Meu amor, não existe pior vingança do que o desprezo, viu? Muito. Porra. Acabou. Muito, muito, muito. Eu acho que dói muito mais na pessoa. Mas o pior que é... Dói, viu? Sabe por quê? Porque tu fazendo igual... Porque tu fazendo semelhante o que ela fez contigo. Simplesmente a pessoa vai ter... Olha, vai dizer aí, também não vale nada. É verdade. Tá ligado? E você é desprezante. Não precisa fazer porra, velho. Diferenciada. Diferente. Tá ligado? Quem foi que chegou, Luiz? Meu namorado. O bebê. Meu namorado. Trutinha. E ela falou algum gosto do meu namorado. Meu namorado. Porra.